Meu nome é Etienne, sou atriz e produtora. Sempre gostei de aventura, adoro desafios. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorado. E a cada expedição temos uma missão a cumprir. Acabamos de chegar em Juazeiro do Norte, no Ceará, região do sertão do Cariri, terra de Padre Cícero. E agora à tarde nós vamos conhecer alguns grupos de reisados daqui da região. Vambora? Mestre Antônio? Reisado para mim significa muita coisa. Eu comecei com oito anos de idade e hoje eu estou com 52 anos e não desisti da cultura até agora de oito anos para cá. Tem vários tipos de reisado no Cariri, reisado de careta, reisado de couro, congada. O reisado foi feito através dos três reis magos, por ele visitar o menino deus. Então quando eles foram para ir visitar o menino deus, eles foram todos trajados de rei, tudo bonito, um levava incenso, outro levava ouro. Na volta, eles para não ser perseguidos, eles vestiram uma máscara de couro, um vestido bem pobre, né? Então saíram de volta como eles não foram mais perseguidos. Então a gente tem o reisado de congo, que se chama esse reisado que a gente brinca. E temos o reisado de couro, que é o que foi à volta dos três reis magos. Eles estão se preparando e nós vamos agora para a praça, que hoje eles vão fazer o show, a apresentação para a gente. Então a gente tem o reis. Eu comecei a acompanhar reisado, eu tinha dez anos. É o reisado do mestre Pedro, que era o irmão adotivo do mestre Antônio e do mestre Raimundo. Eles trabalhavam o ano inteiro, para quando fosse Natal, ano e reis, eles saírem na rua de quilombo. Agora a gente vai ver aqui três apresentações. Primeiro é a banda cabassal dos meninos maluvidos. Depois vem as guerreiras de Santa Madalena e o grupo dos reisados, que é o grupo dos irmãos. Então nós temos três apresentações de três grupos aqui. Música Música Quilombo, que eles falam em Quilombo, Natal e ano e reis, é sair nas ruas, todas as ruas de Juazeiro. Daí os pessoal convidam eles, quando vai passando, para tirar um divino. Que é um divino, é canto de católica, né? Faz a visita nas casas, aí tira o divino, depois sai na rua de novo e sai o dia todo. Música Eles saem em cortejo pelas ruas, fazendo um trajeto que é aleatório. Eles vão costurando na casa das pessoas que sempre os convidam, né? Eles entram para a sala, aí cantam o Nascimento do Menino de Jesus, e o dono da casa oferece algum alimento, uma comida, às vezes uma bebida, e eles seguem em caminho. E aí eles podem encontrar conto reisado, que tem também essa situação do confronto de um grupo com o outro. Música 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 Agora a gente aqui, o reisado discípulo de Mestre Pedro, o reisado dos irmãos, ele é feito mais assim, puxado para Roma, por causa devido aos peitorais, esses saiotes que a gente usa, e devido aos confrontos de guerra, de jogo de espada um com o outro, então a gente representa mais Roma. E o Vesta, assim, vem uma parte também de Portugal, e o Matheus e a Catarina a gente representa um pouco da África. Música Na minha mente, o Palhaço Mateus é aquele cara que faz do mais pequeno ao mais velho sorrir. Música Foi o meu mestre, o Finado Pedro, que era o meu mestre das origens antiga, que disse, você hoje vai ser um Palhaço Mateus. Eu digo, oxe, mas eu nunca sei, nunca sei o que é ser um Palhaço Mateus. Ele falou, é só pintar a cara de preto e sair no meio do pessoal. Ao dizer assim, eu faço. Música Eu comecei lá, no meio do pessoal, o Reisado dançando, e eu dançando lá atrás, bem devagarzinho, feito um bestinho. Os meninos pegaram na reta da minha calça e começaram a me puxar. Nesse puxamento que eles começaram a me puxar, eu comecei a me soltar, jogando as pernas pra lá pra me soltar deles, e o pessoal sorrindo. E foi aí onde eu fui ver que só fazia o pessoal sorrir se a gente fazesse as brincadeiras, pra gente atrapalhaçar. Os meninos puxando na reta da minha calça, e eu fazendo tudo pra me soltar, aí o pessoal mangando na minha cara, achando que eu tava sendo o bicho, mas não era, era os meninos que me puxavam. Aí daí por diante foi que eu vi que o Palhaço Mateus é fazer toda palhaçada que existe, que é pra puxar o rir. O que bicho veio, e quem faz o rir, é o charalmane, pra pegar o rir. Pra pegar a mãe de vocês, mas eu não, tá doido, né? O charaguá é um passo gigante, que a gente faz dentro do reisado, esse é o primeiro passo, quando a gente começa o reisado, a primeira atração da brincadeira é o charaguá. Chegou, chegou, já chegou no charaguá, o bichinho é bonitinho, ele sabe valear. Chegou, chegou, já chegou no charaguá, o bichinho é bonitinho, ele sabe valear. Oi, bato o queijo, charaguá, o bichinho é bonitinho, ele sabe valear. Oi, bato o queijo, charaguá, o bichinho é bonitinho, ele sabe valear. Depois do Jaraguá vem o Arangotã, que é aquele macaquinho. É muito bom ver como as crianças gostam de brincar, como se divertem. E isso vai disparando no meio mundo de coisa, por isso que o Reisado dura muito tempo a brincadeira, porque tem muita atração dentro da brincadeira do Reisado. O Reisado na região do Cariri acho que é um dos foguetes mais importantes, porque ele, dentro diretamente, tem a dança, a música e o teatro. E aí tem esse papel social. O mestre de pegar uma criança que não teria uma oportunidade de outra referência, na periferia principalmente, e estar aqui aprendendo uma arte. Reisado eu acho que é a minha vida, significa tudo para mim. E a melhor coisa que eu acho de um Reisado é ver as crianças como hoje mesmo. Se eu posso brincar no Reisado de vocês, a melhor coisa que eu acho é isso. O seu Zé Geral, nosso boi merreu, mas merreu de sempre. Oh, que bicho bebeu! O seu Zé Geral, nosso boi merreu, mas merreu de sempre. O seu Zé Geral, nosso boi merreu, mas merreu de sempre. O seu Zé Geral, nosso boi merreu, mas merreu de sempre. O seu Zé Geral, nosso boi merreu, mas merreu de sempre. É uma história antiga de que os três Reis Magos se caracterizaram de mendigos, se vestiram em trapos com máscaras para despistar os exércitos que os perseguiam depois que eles foram visitar Jesus Cristo no dia do seu nascimento. Então estamos indo conhecer essa festa popular que se diferencia do Reisado de Congo, que foi o que a gente viu ontem. Então vamos lá mostrar para vocês a festa dos Caretas de Barbalha. Por gentileza, o sítio do Barro Vermelho da Dona Dalva é onde? O sítio do Barro Vermelho da Dona Dalva. O sítio do Barro Vermelho da Dona Dalva é onde está o Zé Geral. Vem que é aduentado? Mas hoje não, né? Hoje nós não vamos dançar, vamos brincar de risado. Os meninos vão brincar, mas eu não posso, não. Bom dia. Bom dia, como vai o senhor Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem. Eu não estou bom, não. Tudo bem, senhora? Muito bem. Vamos dar pra dentro? Essa menina... Com a Santa Maria, São José, Santa Luzinha e até do Papa de Roma. Eu reto pra eles. Reto pra nós todos. No Brasil inteiro. No Brasil e no estrangeiro também. Eu tenho a satisfação de dar comida a todo mundo. Chegar o Mendendo aqui, eu te recomendo, eu dou um prato pra ele comer. Se não fizer mais ruim. Eu dou um prato pra ele comer. Ele vem com fome. E eu estou em casa pra mandar fazer outro, né? O Risado de Couro de Barbalha é um grupo que existe há muitos anos, né? Desde 1940, esse ano, esse grupo foi introduzido no sítio Araticum, na cidade de Barbalha, em uma comunidade da zona rural. Em 1968, esse grupo acabou. Então, 15 anos depois, o mestre Zé Pedro, que hoje é mestre do Reisado de Couro do Sítio Barro Vermelho, e brincante na época, ele assumiu o grupo. Pode chamar de mascarados ou é só caretos? Caretos. Mascarado é banido. Demorou, mas enfim veio. Na paz de toda a vida, chuva de janeiro. A poeta popular do estado do Ceará pode vir lá pra cá do jeito que quiser, venha deitado sem pés, enrolando no chão. Eu sou pior do que a truvão quando pega a truva de jato. O Reisado de Couro, ele tem uma especificidade porque é um dos únicos do Nordeste que ainda sobrevive por conta do Zé Pedro, né? Porque é um cidadão que realmente busca, vive e gosta do que faz, que é a cultura popular. É porque eu sou poeta, popular de tudo. Eu tenho na minha, porque eu não usei, fui usar, foi a inchada. Minha cadeira na inchada e a inchada, fizemos outros num caquinho, ó. A minha cadeira, minha camisa não era essa, era outra. Mas eu procurei, foi a inchada, ela me acabou, ficou só num caquinho. Antigamente, os fazendeiros lhes contratavam vaqueiros que saiam com os rebanhos. E conta a história que em uma dessas viagens, um boi muito cansado e aí os vaqueiros não quiseram levar o boi adiante. Então, abateram o boi. Música 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 E aí eles lembraram que ao voltar, o patrão deles ia ficar muito zangado com a perda do boi. Então, a Catiringa, que é uma das integrantes do reisado de couro, ela muito preocupada, ela lembrou que tinha uma oração que fazia com que voltasse, que o boi voltasse. Então, começaram, né? Foi aí onde surgiu essa dança e com toda essa brincadeira, até hoje o reisado de couro, ele permanece naquela comunidade há mais de 70 anos. Música 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 O babá é tipo um cavalo, é um cavalo, não viu? Eu enxando atrás da burrinha Música Eu também já sou canso, né? Mas ali o cavalo tem que brincar, rodar e pular e inchar E correr atrás da burrinha como quem vai se atrepar nela Quer o cavalo, aí fica bonito O rezato de couro é muito aquela coisa nordestina Então tem tudo a ver com eles É a história deles, na verdade O rezato pra mim significa uma das mais fortes vertentes da cultura popular Aqui pra nossa região Uma tradição, um divertimento muito bom Que é muito aplaudido pelo povo Tem que brincar, ele não pode deixar se acabar, né? Mesmo o Zé Gonçalo, o Zé Pedro de Oliveira um dia chegar, Deus chamar ele, nós não podemos abandonar Nós temos que levantar o rezato de couro, continuar Muito obrigado pra vocês Muito obrigado E a mãe de Deus proteja vocês Por onde vocês andaram? Muito obrigado Foi incrível participar dessa festa com o senhor Aprender muito com o senhor foi incrível Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Graças a Deus Tchau Foi muito bonito, muito divertido A banda começou a tocar Vem a criançada correndo de tudo que é lado Vem as mães já com criança pequena ainda dormindo no colo Então você vê que é uma festa muito alegre Vem toda essa festa popular, uma tradição de séculos, então um privilégio realmente compartilhar esse momento Foi incrível E no final, a gente registrando, registrando música, a gente grava, começa a se movimentar E aí o esqueleto já começa também a se movimentar e você acaba interagindo E o esqueleto chacoalhando, então foi incrível, foi muito bom Foi muito animado, a gente viu muita vida, muita alegria, muita animação E no final, tudo isso acabou nos contagiando e a gente entrou no meio da dança, da brincadeira E começou a dançar com eles, e foi ótimo E aí o esqueleto chacoalhando, foi muito bom 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 E aí o esqueleto chacoalhando, foi muito bom